Mata ele, vai, vai Mata ele, vai, vai Mata ele, vai, vai Mata ele, mata ele Mata ele, mata ele Mata ele, vai, vai Mata ele, vai, vai Na vida, cê vem injetado Da vida, cê sai e injetado O ser humano contamina O ar que ele respira Rock e brisa, brisa não Desperdiça a bruxa Isso vem antes do bruxa, antes das bruxas Homem, outro homem Deu ducha, lavagem cerebral Emocional, a voz ouviu metal Letal, de forma fatal Foi pro espiritual Por causa do capital Trabalhar pra comer e ter Falhar pra viver, viver na falha Não viver da fala A fala é falsa Palavra é balsa Veste no ouvido, põe peso No que é dito, tipo o hino da pátria Levo a sério eu da risada Mata a charada Quem mata o charada Quebrada Por causa da calça Peita bombeta E as pessoas presas na própria cadeia Cabeça sentença Assim mesmo dá Assim mesmo dá No interior a se matar Sem ninguém mandar Mas ajuda Palavras Machuca O que tem Não contém Até convém Porém Vou ter mais Convenci bem Corri pra corrigir Fude sorrir Só não ir Novamente no caminho Se perdeu Alça e outro caminho Apareceu O céu me ajude O limite Faze Faze Essa pra mim Aqui não me funde Fude Sem fingir O sorrir Quando perguntado Como está Vem sim E você Pra Deus eu vou pedir Também agradecer Mas muito mais Pedir Passou Não dá pra reverter Pra Deus eu vou pedir Também agradecer Mas muito mais Pedir Passado Não dá pra mexer Pra Deus eu vou pedir Também agradecer Mas muito mais Pedir Passou Não dá pra reverter Pra Deus eu vou pedir Também agradecer Mas muito mais Pedir Passado Não dá pra mexer Não dá pra reverter Não dá Não dá Não dá Não dá pra reverter Não dá Passado Não Não dá pra reverter Não dá pra reverter Não dá pra reverter Não dá pra reverter Também destacado Não dá pra reverter Ou Un Animar 투